Em cima da hora o River Plate vai se aproximando da sua quinta Libertadores da América de um bicempeonato de Libertadores É pra ele que eu peguei, vai pra cima, limpa, clareia, Gabriel pediu no meio, Bruno Henrique na cara É pra ele que eu peguei, vai pra cima, limpa, clareia, Gabriel pediu no meio, Viva a Bíblia, torcida do mundo do mundo E uma página épica começa a ser escrita no escuro do Flamengo, Gabriel Margoza, artilheiro da Inglaterra de Zabeira Ele recebeu posição legal, Gabi Boa Estava sumido no jogo, mas ele é o predestinado O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo e o Flamengo O Flamengo e o Flamengo, o Flamengo e o Flamengo Quem foi o que disse, um dia, que o Flamengo só tem condição É pra lá no Flamengo, se não tinha, tem a partir de agora Gabriel Maronza O Gabigol Maravilhoso e orçadinho Brutinha da história no futebol Ele não estava ver com a bola Ele é defendido no futebol O Flamengo iluminado O Flamengo abençoado por Jesus Por João de Deus Pelo amor de Zico Pelos poderes rubro-negros De Gabigol Eterno Eterno Pode dar cartão amarelo para ele Que está tudo certo Inesquecível Desliguem os secadores Apontem para a dor Os secadores Porque o Flamengo virou de maneira épica Uma das maiores viradas Na história do futebol A maior virada Talvez da história do Flamengo E a mais rápida Num dia em que nada estava dando certo Mas de repente tudo deu certo Olha lá Olha lá O Greco vai falar O time que lembrará na história Dentro de instantes E o Vitinho está nessa E o Diego Catrizalh está nessa A deficiência tinha que ter a camisa E a mais rápida E a mais rápida E a mais rápida E a mais rápida O que é isso? 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 O que é isso?